Fala galera, aqui Kim, fala vagabes trazendo mais um vídeo pra vocês de Rocket League E bom galera, o vídeo de hoje vai ser o último, a última partida aí da série de 1v1 com inscritos Estou aqui com o mano Jairo, o cara sempre está presente nos comentários, é um cara muito da hora Ele é inteligente e boa, então vamos lá, ele tá com o que tem no normalzão dele É estilo, estilo aquele jogador lá, como é que é, Pesce, Pasque, é parecido né Tô com o meu tênis e a série, então é isso aí né Vamos lá então, pra partidinha com ele, mas antes vamos ver se ele quer mandar um oi aí pro vídeo Vamos ver se ele quer mandar, ou não né Oi e um coraçãozinho, beleza então, vou procurar aqui a partidinha, quando eu carregar eu volto Entraram aqui no time blue então, entrei no blue, o Jairo entrou no time orange, ele é expert Beleza, então vamos lá já, kick off, tô com minhas orelhinhas de gato Porque eu sou um gatão né, sou um gato selvagem, ó Já tomei aqui no kick off, vou voltar, pegar o boost Vamos ver se ele vem pra cima Opa, acho que ele tentou fazer ali um driblezinho Não deu muito certo, tirei aqui, vamos ver se dá pra nós completar aqui no rebote Deu, beleza 1x0, começamos bem Nice shot, thanks, olha ele botou, vamos lá hein moleque Coraçãozinho, vamos dar um coraçãozinho de volta né Porque o que vai volta, o que vai volta, vamos lá Kick off novamente Dessa vez ele ganhou bem o kick off Pegar o boost, mas a bola tá com nós né Então, nossa, a bola picou aqui Vamos dominar com tranquilidade Ih, bateu nele, go, go, go Não, não, não Voltar, pegar o boost Vamos ver se ele vem pra cima Opa Ele errou ali, tiro dele Pera Nossa, quase deu certo Nossa, ainda bateu na segunda trave Vamos ver se ele vem pra cima, que eu tiro Beleza, consegui tirar dele, ele veio no boost E tá sem boost, hein Jair Tá sem boost que eu sei E agora ele pegou Agora ele pegou o boost, vamos pegar aqui também o nosso O nosso né, ele não vem né Ih, ele veio Opa, a bola picou Vamos ver, não domina Ué, ele passou Ele passou ali por cima, eu não vi Ele ficou pra trás, vou tentar fazer aqui um golzinho mais flip Quase errei mano Quase errei, só pra fazer um gol um pouquinho mais bonitinho né Dar aquele flipão Quase que eu erro ainda Putz, se eu estalei feio Acontece mano, no problem Se você não erra, você não aprende velho É só errando que você aprende Vamos ver A bola vai clicar aqui Vamos tentar aquele chute Bosta Chute e bosta Opa, deu um tapa na bunda, foi mal Vamos ver se ele vem pra cima Chutou Vou me dar aqui Tentar tirar dele, tirei Mas não, é, não vai Não ia adiantar muito mesmo Vamos manter a tranquilidade Pegar o boost Vamos ver se ele vem pra cima Que eu tiro, beleza Tirei Ei No problem No problem Ele me explodiu ali Mas não tem problema Vamos ver se ele vem pra cima Olha aqui Qualquer que eu vou Ih, ele chegou antes Agora é gol Agora é gol dele né É, beleza Nice pra ele Ele deu um toquezinho antes que eu ali Bonito gol Você antecipou ali Olha esse toquezinho Salvador da pátria Vamos lá 2x1 Tem muito jogo ainda pela frente Beleza Ganhei o kickoff Vem mais ou menos né Porque É, mais ou menos Mais ou menos Tá daquele Beleza Cheguei antes que ele Tentar dancar Tentar Um pouquinho mais de boost Eu dancava essa Não conseguia dancar essa bolinha Então vou ver se ele vem pra cima Pegar o boost aqui Ele tá no all drag Olha só Beleza Tirei meio estranho Mas funcionou Ele voltou Ele deu espaço Vamos ver que a gente consegue fazer Fake Funcionou até o fake Caralho, fake Ele não caiu diretamente no fake Mas com o fake eu consegui Ganhar a posição aí pra chutar Beleza 3x1 Dividir aqui com ele Voltar a pegar o boost Ih, ih Ih, ele ganhou a dividida O aerogol dele Não, não, não Vamos ver se ele vem pra cima Que eu tiro Beleza Dividir com ele Vamos pegar o boost aqui Chutar a bola Vagnar Vamos ver se ele vai vir Tira Ele veio Eita Calma que dá pra nós Fazer Beleza Que gol feio Ele tirou meio equivocado ali Mas não tem problema A gente ainda marcou muito estreio Estou sentindo o 7x1 4x1 Tem 3 gols ainda Tá meio longe Dá pra acontecer Dá, né Tá meio longe ainda Se bem que o 7x1 é uma maldição, né Uma maldição Vamos correr aqui Foi o mouse dele Sem querer Se ele vem pra cima Vamos ver Jairo Ih, tirei dele Beleza Aqui é gol, né Vamos lá Ih, vai ser gol direto É, foi direto Então 5x1 Vamos que vamos 7x1 chegando É, 2 gols agora Dá pra acontecer Dá pra acontecer Ele vai lá no boost Então vamos pegar Esses boostzinhos aqui De pobre, né Ele vem, ele vem Não vem Ih, beleza Dei um Consegui dar uma dividida Muito boa Pra quem tá sem boost A bola vai lá no meio Ele vai atirar Ih, ih Fake Calma, calma Vou ver, vou ver Fake de novo Fake de novo Olha a save, mano Caralho Tentei dar uns 5x Seguindo nele Agora ele tá ligeiro Ih, o que é isso? O que é isso? Oh, quase gol contra Ele tirou What the fuck Vou atirar aqui Vamos ver se ele vem Pra cima Daquele toque e gol Então ele tirou É, não adiantou muito Esse toque Aqui eu divido com ele Beleza, agora é gol, né Ah, tentei dar um fake Mas não funcionou Ele não vai mais cair no fake Tá, não vou mais dar fake no Jairo Agora ele já tá ligadão Tá ligado Opa Aqui é o kick off Calma Ah, dei um pinch meio errado Vou pegar o boost aqui Ih, ele pegou o boost Pegou o boost Chutei meio bosta, né Agora é gol dele Gol dele Nossa, quase que ele dunkou Ele foi pro dunk Foi pro dunk Aqui eu faço, né Beleza 6x1 Finalzinho Ó, pode até rolar o 7x1 11 segundos Pode até rolar o 7x1 Thanks Pode até rolar o 7x1, né Quem sabe Vamos lá Aqui, ó Beleza Foi neutro Pegar o boost aqui Ih, ele foi Ele, vamos ver se ele conseguiu Foi 7x1 Cara, esse placar é uma maldição Não é possível Não é possível Que esse placar aconteça Tanto assim Ih, ele não foi Ah, não entra Não entra Não entra Tira Ah, foi gol Nossa 8x1 Ah, estraguei o placar Estraguei o placar Era pra dar 7x1 Não 8x1 Ih, fica no gol agora Na dividida Tentava Beleza Vou ficar no gol então Ah, a bola começou a diagonal Não sei se era isso Que ele queria fazer Mas vamos deixar ele Vamos ver o que ele quer fazer Ah, ele vai estar dancado, né Ah, beleza Ele errou Eita GG, well played E pro mano Jairo Valeu, cara Salve aí pra ti Brigadão pela partida mesmo Bom, galera Estou aqui de volta Último episódio da série de 1 Vamos lá Estou com o TKM Anderson XDGL GL pra ti, cara E bom, assim A gente vai explicar O porquê dessa série Era pra ter tido Último episódio Esse vai ser o último episódio Na verdade Vou postar hoje Eu acho No domingo mesmo Tô gravando essa partida Hoje mesmo No domingo Vamos ver o que ele vai fazer Por que que eu tô jogando Contra o Anderson? Muita gente perguntou Por que que eu parei de gravar Série de 1v1 Já faz um tempinho Vou tomar gol aqui Nossa, quase tomei gol Porque é muita gente, cara Muita gente pedindo pra jogar Então a série ia ser infinita Tá ligado? É muita gente Então é muito difícil pra mim Vamos ver o que dá pra fazer aqui Ih, gol, gol Ó, até que foi bonito o gol E bom, por que então Que eu tô jogando contra o Anderson? É porque na época Ele era o segundo jogador Que eu ia fazer A série de 1v1 Segunda partida Só que a gente foi jogar E o ping dele Estava a 600 Por aí Aí a gente combinou Ah, quando o Tonete estiver melhor A gente joga E desde lá a gente não Gol? Nossa, mano O cara já tô muito bem Já tô sem ângulo ali Alto E desde lá a gente não jogou Então eu tava devendo Esse jogo pra ele Então esse vai ser o último jogo Da série de 1v1 Beleza? Contra o Anderson Que é o Dead Gamer, né? Esse cara sempre tá presente Também nos vídeos O cara é muito gente boa Muito da hora Então vamos lá Tirei dele Tá 1x1 a partida, né? Tô brisando demais aqui Agora vamos prestar atenção Então vamos tirar aqui Beleza? Tiramos aqui Estou com o meu carrinho Resetindo o gol Beleza Gol tá aberto Valeu Estou com o meu preset novo Como vocês podem ver Que eu ganhei na caixa, né? Optane Pele de Cobra E a rodinha Que eu esqueci o nome Esqueci completamente É Septen, Septen Lembrei, lembrei Tá aqui Vou ver se ele vem Ih Nossa, que save, mano Que save que eu dei agora Calma Dominar Vamos ver se a gente consegue Passei dele Foi bom Passei dele Beleza Ele mandou Era save Valeu, mano Thanks 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 Vamos dividir aqui Vamos na bola Ele foi no boost Então eu vou voltar Tranquilamente E bom Ontem eu soltei o vídeo Do Primeira partida minha No campeonato Dos youtubers Beleza? E eu falei que eu ia soltar A próxima partida do campeonato No próximo sábado Só que na verdade Eu vou soltar Acho que na terça Ou na quarta-feira Não sei Gol Não Por pouco Gol contra Por que isso? Porque todo mundo Está uma semana Jantado Que eu quase Todo mundo começou A postar a primeira partida No sábado passado Não ontem E eu postei a minha primeira ontem Acontece, mano Relaxa Então a maioria Vai postar a última partida Da fase de grupos Sábado que vem Errei Então Eu quero acabar Com todo mundo Mais ou menos Então eu vou Postar a minha partida Contra o Porto Na quarta Ou na terça Eu não sei muito bem Qual dia Vou até fazer uma dragzinha Aqui Calma Tentar fazer uma dragzinha Marota É a Tossinbush Tentar ludibriar ele Tentar ludibriar ele Agora é gol dele Então Eu vou postar Minha partida Contra o Porto Boa Na terça Ou na quarta E contra o Junior No sábado Sim, eu já joguei Todas as três partidas Eu não vou contar Óbvio Não vou dar spoiler Do resto das duas Primeiro vocês viram ontem Mas é isso aí Espero que vocês olhem As partidas Porque foi muito da hora Então vamos lá Vamos dominar aqui a bola Agora vamos falar um pouco Dessa partida Você tá fazendo uma dragzinha Ah, boa Agora a save Né, porque acho que seria Meio ruim eu postar A minha partida Contra o Porto sábado E contra o Junior sábado Que vem Aí acho que não sei Se ia dar muito certo Gol Nossa, que save, mano Que save Então até sábado que vem Já vou postar Todas as partidas minhas Da fase de grupos Beleza Vamos dominar Tentar levar aqui No Vai ele Ah, não deu certo Nossa, boa Esse cara defende bem Esse cara defende bem Errei a bola Padrão, padrão E Quase Vamos ver se ele vem pra cima Ele dominou Ih, aqui eu tiro Tirei Ele foi no boost Beleza Vamos naquele boost ali então Ih, boa Ele tirou bem Ele é expert, não sei se eu falei Mas ele é expert Ih, ele chutou o gol dele Ah, quase tirei Nice, mano Nice Eu acho que tava jogando muito bem Vamos lá Mesmo nível que eu, né Expert São especialista 4x3 Minuto 40 Tem bastante tempo ainda Dá pra rolar Ó, vou no ar aqui Só tentar fazer um Gol Gol Bonito Foi tão bonito esse gol, mano Gostei até do gol Valeu Peguei meio que na rodinha Até que o Aero foi meio fortinho, né Vamos lá Sai aqui no kick Ó Ih, mano Ih, gol dele Hum Não É, sim Sim Ele pegou o rebote ali 5x4 Ele ganhou na seca esse kickoff Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que essa última partida da série de De 1v1 Com inscritos Então, né Vamos fechar com Gol aqui Bom, teve um gol de kickoff dele agora Então teve Não, teve um gol de kickoff dele agora Pouco e o meu agora Vamos lá 6x4 Pô, eu vou falar a verdade Eu gostei desse meu carrinho aqui No time azul, mano Eu gostei, sinceramente Essa rodinha achei bem da hora Ah, ele tirou Beleza Agora fodeu Ele pode até fazer o gol Ou não Vou ir na bola Ih, dividi com ele Chutei ele a bola Chutei tudo Nossa, mano Olha como é que a bola veio Ah, pena que Chutei que nem uma bosta Vamos dominar aqui Tem que achar no cantinho Ah, nossa, mano Que save Esse cara agarra muito, mano Wire a save Wire a... Ih, mandei tag sem querer Wire a save Agora sim Aqui eu tiro Beleza Quase tomei outro gol Vamos com calma Dominar a bola aqui Chuta aqui Nossa Chutei pra lateral Tá ligado Chutei tudo errado Ih, ele tocou ainda Boa Dominar, dominar Ih, ele foi no boot Que é gol Errei Errei Agora eu entreguei o gol Eu entreguei o gol pra ele Vamos ver se ele vai fazer Ih, ele vai fazer mesmo Tirei, beleza Deu tempo Deu tempo, deu tempo Deu tirar Vamos lá Vamos dominar a bolinha Passei dele, mano What the fuck Beleza 7x4 Nice shot Thanks Eu não sei como que eu passei dele Eu nem vi direito Mas eu passei, né 7 segundos A partir disso Tá praticamente ganha pra mim Mas dá pra rolar um gol Ih, ele errou o kickoff Vamos pegar o Bushquinha Que tá fazendo um golzinho bonito Ah, não vai dar Tava sem ângulo Um segundo Não deixa cair Anderson Não deixa cair E ele tirou de mim Beleza, mano GG Ué, o player de Anderson Obrigado aí pela partida Cara, jogou demais Então é isso aí Salve aí pro Mano Anderson Obrigado aí pela partida E por ser o último player Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Da trajetória aí Dessa série Esse foi o último episódio Então eu acho que é o 16, né Acho que é o 16 Então vai acabar aqui a série de meu Com inscritos Eu joguei 31 partidas Porque o primeiro episódio Só teve uma partida, né E eu ganhei 30 e perdi uma Se eu não me engano Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Pra motivar E é isso aí Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Salve pro Lua Gamer Para o Anderson, beleza Então é isso aí, galera Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui Falou Transcrição e Legendas por TIAGO e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON